Zinho dos teclados Clouto brega Garoto do piseiro Olá, se vira, ele chama! Olá, galera, tchau, 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 até a próxima, se Deus quiser! Oh, 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 oh E por que que foge de mim E no começo não era assim O nosso nosso é muito amor Ainda o tempo não acabou Não me deixe carente de amor Toda vez eu vou te deixar Eu comigo eu te quero Não imploro a te implorar Não suporto o greve de amor Não me deixe carente de ti E por favor, senão eu vou embora Não volto mais E não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais E não volto mais E não volto mais E não volto, não volto, não Não volto mais, não volto Eu não posso E nunca que foge de mim E no começo não era assim O nosso lance é muito amor Ainda o tempo não acabou Não me deixarei de ir Por favor, não me deixarei de ir Já não me deixarei de ir Eu te quero Eu imploro te morar Não suporto o bebê de amor Não me deixarei de ir E por favor Não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais E não volto mais E não volto mais Eu não mato mais, e não mato mais, embora assim que chora Eu não mato mais Bararáaráaráará vai O que você quer dizer, meu irmão? 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 Você lembra daquela menina Que sentava na beira das miras Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E meia palma deitinho dela Pois é, meu coração é meu Eu só não esperava que você já me amava Se quer, e o bom te vendeu Eu só não esperava do poder das palavras Você, seu amor é meu Vem cá, menina bonita Vem cá, menina bonita Abraça minha peixinha, senta aqui Coração é meu Vem cá, menina bonita Vem abraça minha peixinha, senta aqui Eu só vou você Vem cá, menina bonita Vem cá, menina bonita Vem cá, menina bonita Veja as estrelas na cima Pois é, coração é meu Vamos dançar porra, menino Dá sete bem Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vale procurar Eu era só o lance, uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado não era não legal Olha, mas não senti de falta Da cama amarrotada, trazendo Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha, saí na madrugada Vi que tava errada Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem Vê se tu consegue fazer a guitarra, vai, vai Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vale procurar Eu era só o lance, uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado não era não legal Olha, mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Jeiro de amor no ar Cheiro do ar Cheiro do ar Cheiro do ar Cheiro do ar A madrugada Gente, ah, mela Não bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, veja e procura Bebe, veja e procura Bebe, veja e procura Bebe, veja e procura Segura o baixinho assim, ó Bora fazer mais sucesso no banho Ai, papai, chama no piseiro Vai no piseiro Vai E essa não E tá tudo organizado Aqui nesse piseiro Você não vai ficar parado E paredão ligado As novinhas flexionar E desce Sobe O meu comando Novinha do flexora Novinha do flexora E desce E sobe Jocando com a punta Novinha do flexona Novinha do flexona Desce Sobe Jocando com a punta Novinha do flexona Novinha do flexona E desce E sobe Jocando com a punta Novinha do flexona Novinha Bora meu parceiro E o meu nome é Preiazinho Tá tudo organizado Aqui nesse piseiro Cê não vai ficar parado Paredão, ligação, novinha, flexiona Desce, sobe Aumenta, manda, novinha, tu flexiona Novinha, tu flexiona E desce e sobe ela jogando Com a bunda novinha, tu flexiona Novinha, eu disse desce Sobe, já canta E desce, minha tu flexiona Novinha, tu flexiona Novinha, tu flexiona E desce, sobe, já canta É pra tocar Segura o baixinho Segura o baixinho Vou fazer assim Então, papai, chama 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 Olha, vai Taca, 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 taca Pinga nelas Vai, taca, 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 taca Taca o whisky nelas Vai, taca, 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 taca Pinga nelas Vai, taca, 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 taca Taca o whisky nelas Vai, taca, 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 taca Taca o whisky nelas Vai, taca, 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 taca Pinga nelas Vai, taca, 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 taca Taca o whisky nelas Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Jovinha safadinha, de pais inocentes Quando chega na balada que o Mexicano a gente Os homens tudo louco, querendo um empurrar nela O Soca diz, mas já aprendeu a nadar Vai tacataca, tacataca, aliô Patrick Taca piganelas, vai tacataca, tacataca, toca piganelas Taca, 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 ruim sinelas Olha o pincel! Ô Patrick! Os sonhos tudo louca, arendo em Pumra Mela Soca de Slamada já é o meu ar andar Vai, tá, 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 tá Olha, vai, tá, 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 tá Pinguemela Olha, vai, tá, 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 tá Pinguemela Alô, sabão! Olha, vai, tá, 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 tá Olha o pincel! Bora fazer assim Eu vou tocar meu forte Pra você dançar E o meu forró Eu vou tocar Bora, joga minha guitarra O nome eu tenho, Jaci, de novo, de novo, de novo Para Jaci, ó Eu vou tocar meu forró E pra você dançar no chão, levanta a pó Meu forró O nome dele é Lidoma Produções, é Vento Ascabirim E eu vou tocar meu forró E pra você dançar no chão, levanta a pó Meu forró Eu vou tocar Vou dançar e dançar e dançar sim Eu disse quando eu toco esse meu forró E todo mundo dançou arrojando um nó E vem pra cá, não fica aí parado Vou dançar em mim o dinho que me chante é swingado E já curtiu esse pagadão Eu fico na memória e não passa aí Mas não, tiquilingue da guitarra do pecado Solta a voz Você quer que eu te venha dançar com a voz assim? Vou tocar meu forró E pra você dançar Olha o piseiro, papá Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar no chão, levanta a pó Meu forró Vou tocar Bora minha guitarra Ela que vai cantar, vai Ah, eu segui no Paraná Não vou fazer mais assim, ó E quando eu chego no piseiro As toquinha tá no clima Quer que eu pegue uma xanhinha pra lançar E quando eu chego no piseiro As toquinha tá no clima Quer que eu pego na xanhinha pra ela ser assim? Eu disse pega, 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 pega na xanhinha Pega, 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 pega na xanhinha Pega, 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 pega na xanhinha Olha o piseiro Olha aqui Pega, 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 pega na xanhinha Pega, 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 pega na xanhinha Pega, 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 pega na xanhinha Pega, 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 pega Rocha Eu tô chegando no piseiro A sobrinha tá no meio O que é que eu pego na xanguinha Até o dia variar Eu chego no piseiro A sobrinha tá no meio O que é que eu pego na xanguinha Até o dia variar Pega, 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 pega na xanguinha Pega, 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 pega na xanguinha Pega, 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 pega na xanguinha Pega Olha aqui, pega, 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 pega na xanguinha Pega, 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 pega na xanguinha Pega, 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 pega na xanguinha Bora dançar piseiro, rapaz Eita piseira Vai Vai lá, pio de papara, valeu E a galera do interior É foda, respeita no povo E a galera do interior É foda, bora Chama no piseiro É na pressão, papai Que estou Bem-vindo, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu alô Com a gente não tem besteira Aqui não chama na pressão Se tem porra de verdade A amenação não para E bem-vindo, fica E que a gente não tem besteira Aqui não chama lá Se tem porra de verdade A amenação não para não A galera do interior É foda, respeita meu povo E que veio da roça A galera do interior É foda Essa pesadinha mais estourada A galera do interior É foda Respeita meu povo Olha aqui E que veio da roça A galera do interior É foda Só no, só no, só no Alô, pega E na vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu alô E com a gente não tem besteira Aqui não chama lá Se tem porra de verdade A amenação não para E bem-vindo, fica Vai E com a gente não tem besteira Aqui não chama lá Se tem porra de verdade A amenação não para não E a galera do interior É foda Respeita meu povo Olha aqui Que veio E a galera do interior E a galera do interior É foda Respeita meu povo Olha aqui Que veio da roça A galera E a galera do interior Bora tomar um aqui Pra continuar A sua e-go-ho A sua e-go-ho Olha, chegou o fim de semana, eu vou pegar meu paredão Vou chamar as novinhas pra ficar no rabetão Chegou o fim de semana, eu vou pegar meu paredão Vou chamar as novinhas pra ficar no rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Kika, 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 vai com bomba no chão Kika, 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 põe a mão no faredão Kika, 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 vai com bomba no chão Kika, 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 senhor Olha aqui, kika, kika Olha aqui, kika, 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 põe a mão no faredão Kika, 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 vai com bomba no chão Kika, 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 põe a mão no faredão É pra tocar no paredão Olha, chegou o fim de semana Eu vou pegar meu paredão O camarada Olha, que preste atenção na vialu Só não prega funk, só não prega funk Olha, que preste atenção na vialu É assim, um dos teclados O garoto do piseiro Alô piseiro É pra tocar no Parapai Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Tu me chama, sou! Esqueci a moça Olha que vai do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Então me enxaga nada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra sempre ok A unha tá ok A sombra sempre ok E assim ó Olha que se ele trombar vai se arrepender E se ele trombar vai se arrepender Mas uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa Olha que é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E o cabelo ok A marquinha ok A sombra sempre ok E assim ó Eu disse brota no balão Foi desespero do teu ex E brota no balão assim Olha que é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E o cabelo ok A unha tá ok Brota no balão Chama É pra tocar no paredão Chega mais sucesso senhor E assim ó E se rebola bem E se requebra bem Olha faz tempo que eu te olho Vem dançar comigo Vem se rebola bem E se requebra bem Faz tempo que eu te olho Vem dançar E vem 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 dançar comigo Vem Eu disse JSONHA E assim ó Vai Vai Desce e sobe Desce e treme Treme Vai meu bem Desce e sobe Desce e treme Treme Vai meu bem E vai Desce e sobe E vem E eu disse vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem Olha o piso, e vem dançar comigo Nossa ali Essa é a nossa E se rebola bem, e se requebra bem Olha, faz tempo que eu te amo Se requebra bem Faz tempo que eu te amo, vem dançar E vem, 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 e vem Olha que vem E vem dançar E vem, olha que vem E assim Eu disse desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, 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 vai meu bem Só no sol for lado Vai Olha o piso Ei, o papá E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem Vamos ver, vamos ver